O Fim da Era Naruto, Death Note da Netflix, os anúncios do Anime Japan e muito mais. Tá começando mais um Weekbox. No último dia 24 de março, Yu Yu Hakusho completou 20 anos de sua estreia aqui no Brasil. E nós não vamos deixar isso passar batido não, não vamos não. Assina o canal, pois em breve traremos conteúdos especiais comemorativos, incluindo depoimentos e entrevistas. Fica de olho. Mas a comemoração não fica só com o Brasil não. Curiosamente, na mesma data, o estúdio Pierrot soltou uma página com uma ilustração comemorativa aos 25 anos do anime original, indicando que novidades estão próximas. Mas vamos com calma, não há nada de remake, não tem nada desconfirmado. Bora baixar a bola aí, pessoal, até porque remake de Yu Hakusho é meio improvável e não tem nem porquê fazer isso. Depois de 10 anos, 500 episódios e muitos feelers, Naruto Shippuden finalmente se despediu da TV japonesa. Vejam só. Nos episódios mais recentes, o anime estava adaptando a novel Konoha Hiden, que mostra os acontecimentos entre as preparações para o casamento entre Naruto e Hinata. O episódio 500 trouxe o matrimônio do casal depois de vários capítulos explorando a relação entre outros personagens importantes para a trama. O último episódio que adaptou acontecimentos do mangá foi o 479, seguindo a história do capítulo 699. Curiosamente, o anime não adaptou o capítulo 700, que mostra a consolidação de Naruto com seu grande sonho de ser um Hokage. Os fãs, no entanto, podem comemorar, pois a história do grande Hokage Naruto vai continuar no anime de seu filho, Boruto. Os 500 episódios de Naruto Shippuden estão disponíveis com legendas em português pela Crunchyroll, que também vai exibir a nova série Boruto. E tá chegando, depois de anos de espera, a segunda temporada de Ataque dos Chitãs, ou Attack on Titan, Shigeki no Kyojin, como você preferir falar. Vai estrear agora, em abril, e mais um trailer saiu para deleite de nós fãs desta grandiosa série. Assim como a primeira temporada, o vídeo mostra uma ótima animação e muita ação. A nova temporada estreia dia 1º de abril. Quando pensávamos que o reinado de Free tinha sido desbancado por Yuri Onayce, a Kyoane surpreende todo mundo e anuncia nada menos que 3 novos filmes para a série. Serão dois filmes voltados para a compilação do anime chamados Free Timeless Medley Kizuna e Free Timeless Medley Yakuza-Ku. Sendo que o primeiro focará em cenas do time de natação Iwatobi, e o segundo filme focará na relação entre Rin e Sousuke. Ambos os filmes terão a adição de cenas extras não presentes nas séries. E, são cenas extras, não pode estar presente. Isso é óbvio. Já o terceiro filme anunciado se chamará Free Take Your Marks, e será uma continuação dos compilados que sairão este ano. O primeiro filme estreará no dia 22 de abril, o segundo em 1º de julho, e o terceiro ainda não tem data, mas deve ser lançado ainda este ano. As duas temporadas de Free estão disponíveis no Brasil pela Crunchyroll. E já que estamos falando de Crunchyroll, se você é fã da franquia Gundam, pode ficar feliz e saltitante, porque mais três séries entraram no catálogo. São elas Gundam Wing, Gundam Build Fighters, e Gundam Build Fighters Tri. Sucesso fora do Japão, Gundam Wing é a continuação de G. Gundam, primeiro anime da série fora da linha do tempo, que representa o Universal Century. Wing possui 49 episódios que já foram exibidos por aqui na Cartoon Network. Além disso, a sua versão em mangá foi a primeira aposta da Panini no Brasil no distante ano de 2002. Saudades. Build Fighters e Build Fighters Tri não passaram por aqui, mas são bem populares pelo apelo aos Gunpla, action figures dos enormes robôs da série. Os três títulos, assim como Gundam Double World, estão disponíveis apenas com legendas em inglês, mas as legendas em português devem surgir em algum momento. Bora lá, Crunchyroll! Nem todo mundo fez aquele cursinho do Yasin, de tamo ruim, tamo ruim de inglês. Vamos lá, ajuda nós! Falando em Gundam, a mais famosa série de robôs da história ganhará um novo anime exclusivo para a internet. O título é Mobile Suite Gundam Twilight Axis, a adaptação da novel homônima. Os acontecimentos deste anime serão situados no Universal Century, que é o universo principal da franquia Gundam. A estreia deve acontecer em junho. Com o evento Anime Japan acontecendo lá, na Terra do Sol Nascente, muitos novos animes foram anunciados e é completamente impossível falar de todos aqui. Por isso, selecionamos alguns títulos de destaque nesse mundaréu de novas animações. Confira a listinha. Yu-Gi-Oh! Vrains estreia em maio. The Reflection Wave 1, anime que terá direito a Stan Lee, Hiroshi Nagahama e Trevor Horn. Teve novo teaser de Granblue Fantasy, popular jogo para celulares, que estreia em abril. Link na descrição. Dice e Rae. Não sei falar esse nome. Adaptação da premiada Visual Novel. Trailer também na descrição. Saiu teaser também de Made in Abyss. Confira o link também na descrição. Confirmada a segunda temporada de Little Witch Academia. Confira o link na descrição. Segunda temporada de Owari Monogatari, também anunciada. Outra continuação confirmada é a de Blood Blockade Battlefront, que tem um mangá publicado no Brasil aqui pela JBC. Confirmada a quarta temporada de Iowamushi Paddle. Também divulgado o filme de Peacemaker Kurogani. Kimi no Koeyo Todoketai, será um filme pelo estúdio Madhouse, nosso querido Madhouse. Também saiu nova imagem promocional do anime de Godzilla da Netflix. E o visual promocional do filme de No Game No Life, o No Game No Life Zero. Radiant História, o RPG que foi lançado originalmente para o Nintendo DS, vai ganhar um novo game, subtitulado Perfect Chronology, com o lançamento marcado para o Nintendo 3DS. O novo game será um remake do jogo para o DS, só que contará com uma nova história, além das duas presentes no primeiro título. O jogador poderá escolher se jogará os três modos história juntos, ou apenas os dois originais, com a possibilidade de fazer o terceiro modo história apenas depois que terminar o game. Também é esperado que nessa versão os personagens ganhem dublagem, um fato que era ausente na versão do DS. Radiant História Perfect Chronology será lançado no Japão no dia 29 de junho. E parece que os desenvolvedores estão finalmente desistindo do Wii U e abraçando de vez o Switch. Bloodstained, um dos jogos que mais acumulou fundos no Kickstarter, teve sua versão Switch confirmada e a versão para o Wii U cancelada. O jogo entrou para a lista de cancelamentos que já conta com Stardew Valley e Yooka-Laylee. Bloodstained ainda está em desenvolvimento, mas também está confirmado para sair no PC Xbox One, PS4 e PS Vita. Digimon Story Cyber Sleuth vai ganhar uma continuação lá no Japão intitulada Hacker's Memory. O novo título mostrará a história do rapaz Keisuke Amazawa que acabou parando no mundo hacker após ser acusado injustamente por um crime que ele não sabe nada sobre. O jogo manterá alguns sistemas apresentados no primeiro Cyber Sleuth e também contará com 320 Digimon. O lançamento no Japão acontece ainda este ano, mas no Ocidente só deve chegar em 2018. The King of Fighters vai ganhar uma série animada intitulada The King of Fighters Destiny. Terá 20 episódios e a mesma equipe responsável por Kingsglaive Final Fantasy XV. A produção contará com dublagem chinesa e japonesa e por enquanto será exclusiva nos respectivos países. O trailer revelou que a animação mostrará a história dos primeiros jogos da série, além de Fatal Fury. The King of Fighters Destiny sairá ainda este ano. Ainda falando sobre a franquia, foi anunciada a terceira DLC de King of Fighters XIV e o que muitos previram aconteceu. Vanessa, Vanessa, o estará no mais novo título da franquia. A personagem não aparecia desde The King of Fighters XI. Agora só falta um personagem a ser confirmado e a expectativa toda está depositada em Rocky Howard. Até porque vazou uma telinha de menu com a seleção do personagem. Então se não for ele, meu amigo, a gente não sabe. A série Seiken Denzetsu, conhecida no Ocidente como Mana, terá seus três primeiros jogos portados para o Nintendo Switch no Japão. Ainda não há informações sobre a localização para o Ocidente, mas a expectativa é que ela aconteça sim, já que o terceiro título nunca saiu por aqui. O lançamento do Outro Lado do Mundo acontece no dia 1º de junho. A Netflix finalmente soltou o primeiro teaser de sua versão para o fenômeno Death Note. Pelas cenas, a impressão que fica é de que haverá mais foco na ação do que no suspense gerado pelo duelo mental de Light e Ellie, mas isso só o tempo dirá. O trailer despertou várias reações negativas entre fanáticos pela série que chegaram até a organizar um boicote à Netflix. Mas para quem acha que a obra original será arruinada com essa adaptação, fica apenas um recado. Sabe o que vai acontecer com a série original depois dessa adaptação? Ela vai continuar existindo. O filme estreia na plataforma no dia 25 de agosto e o anime original também está disponível para todo mundo ficar feliz. Inside Mary, mangá de Shuzo Oshimi, vai ganhar uma adaptação em live action que estreia na TV japonesa no dia 31 de março. A série terá 8 episódios e será dirigida por Sumizu Hatsuki Yuko e Hiroto Totsuka. O mangá foi finalizado ano passado e está disponível na Crunchyroll apenas em inglês. Saiu o primeiro pôster de Mazinger Z The Movie, a obra que vai comemorar os 45 anos deste clássico de Go Nagai. Até o fechamento dessa edição, ainda não tinha acontecido o evento especial durante o Anime Japan anunciando mais informações sobre essa adaptação. Lembrando que semana passada, Devilman, outra obra de Go Nagai, teve anunciada uma nova versão em animação para a Netflix. 100% morango, o mangá de Mizuki Kawashita vai ganhar uma continuação em abril lá no Japão. O título originalmente publicado na revista Weekly Shonen Jump sairá agora na Shonen Jump Giga. O mangá original teve todos os seus 19 volumes publicados aqui no Brasil entre 2010 e 2013 pela Panini. Chegou às bancas brasileiras este mês, Fort of Apocalypse, esse novo mangá da JBC que tinha sido anunciado há um ano atrás. O título usa os zumbis como tema, mas é voltado para o conflito entre humanos dentro de uma prisão, que serve de fortaleza para os detentos. A obra possui ao todo 10 volumes. Essas foram as principais notícias da semana. Segunda-feira estaremos de volta trazendo todas as nuances da cultura pop japonesa. Então, deixa aquele seu joinha sagaz, comentário maroto e seja esperto, se inscreva e até a próxima. Falou! 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 Falou!